Bota, fica na voz, agora pega nós Tá gostoso, bota, bota Putaria tem nome, é o J-R, bota, credo Se tá querendo safadeus, hoje vai rolar sacanagem E se eu fudeu é só pentada na maldade E se eu fudeu é só pentada na maldade Só pentada, ai, só pentada na maldade Movimenta, mexe o rabo que eu vou botar em tu Movimenta esse rabo que eu vou botar em tu Na sequência, travo, 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 travo Na sequência, travo, travo, travo Ai, 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 ai Eu tava no baile funk e quando o DJ me olhou Já cheio de maldade pra trecer em minhas dor Veio me excitando que eu tô com a minha chota Aí eu gemo pra ele assim, ó Ai, 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 ai Bota, 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 bota Vai com a boa, amor Bota, 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 bota Ai, 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 ai Bota, 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 bota Vai com a boa, amor Prepara, não se desespera, prepara que eu tô agressivo Vou botar tudo com força, hoje eu acabo contigo DJ Dom, a revelação do momento Vai tá bom humor Ei LJ, ei LJ, ela sabe que tu não presta Mas mesmo assim ela quer jogar banda, quando escuta teu binto e cachorro Boda, boda, boda Se tá querendo um safadeus, hoje vai rolar sacanagem E se eu fudeu é só pentada na maldade E se eu fudeu é só pentada na maldade Só pentada na maldade Movimenta, mexe o rabo que eu vou botar em tu Movimenta esse rabo que eu vou botar em tu Na sequência travo, 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 travo Na sequência Ai, 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 ai Eu tava no baile funk quando o fio runway olhou Tá cheio de maldade nextai pra testa e minha asyou Venho me excitando, querendo como me mexota Ai hoje me põe ele assim, ó Ai, ai Vada, 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 vada. Acabou amor Rada, vada, 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 vada. Acabou amor Ai Prepara, não se desespera, prepara que eu tô agressivo Vou botar tudo com força, hoje eu acabo contigo